General Heleno, né, que ficou desaparecido, aquele lá do se gritar pega centrão e tal. Se gritar, pega centrão. Não fica um, meu irmão. Sumiu, né, desde que Bolsonaro se filiou ao PL de Valdemar da Costa Neto, né, um mensaleiro. Desde que Bolsonaro indicou também Ciro Nogueira, um petroleiro, né, como seu ministro da Casa Civil. General Heleno tava lá fazendo crochê em casa de pantufa, voltou, renasceu das cinzas, né, ainda com o descaramento de ser um ministro, né, se sentir um ministro, né, um moralizador, né, um sujeito, né, militar, defensor da ética, da moral, dos bons costumes, né, ele ainda aparece aí com essa fachada, dessa vez falando pra servidores da ABIN, né, pra integrantes do nosso serviço de inteligência, que ele toma dois Lexotan na veia diariamente, isso são as palavras dele, não as minhas, pra que, pra não levar o Bolsonaro a tomar uma atitude mais drástica contra o Supremo Tribunal Federal. E que eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar a dor de Lexotan na veia por dia, pra não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF. Mais uma ameaça de golpe, dessa vez, não é nem ele fazendo uma bravata pra fora, ele falando pra dentro, pra integrantes do serviço de inteligência, numa gravação que vazou, né, era uma reunião privada, uma reunião fechada, com, já, não deixa de ser irônico, né, uma reunião com o ministro do gabinete de segurança institucional, com membros servidores aí do nosso serviço de inteligência, vaza, né, ironias à parte, né, o sujeito disse esse absurdo, e a gente vai tratar aqui um pouco sobre General Heleno. Logo depois, claro, claro, que você gritar, pega a centrão aí no botão e se inscrever aí no canal, no sininho pra receber as notificações, joinha pra deixar aquela força, e lembrar que o Manual de Debate Político já tá aí, a gente trata de ABIN, hein, a gente trata de serviço de inteligência no nosso livro, no Manual de Debate Político, que já tá aí na descrição, se você já quiser comprar autografado. Muito bem, então, General Heleno, né, reunido ali com os servidores da ABIN, né, com agentes da ABIN, disse que toma dois lexotãs na veia diariamente pra não levar o Bolsonaro a tomar uma atitude contra o STF, né, porque o STF estaria impedindo o Bolsonaro de governar. É meio assustador ver o General Heleno falando isso numa conversa privada, porque o Bolsonaro, quando fala que o Supremo não deixa ele governar, que o Congresso não deixa ele governar, eu sei que é bravata, né, eu sei que ele sabe que está mentindo, que é malandragem, que é pilantragem, que é discurso político dele pra se eximir das suas responsabilidades. Como se ele tivesse perdido o poder de resolver os problemas do país, e por isso que os problemas continuam existindo, né, pra se eximir da responsabilidade de ser presidente da República. Eu sei que quando o Bolsonaro fala isso, é malandragem. Agora, quando o General Heleno fala isso numa reunião privada pra agentes de inteligência, eu sei que ele tá acreditando no que ele tá falando. E isso é mais assustador, porque mais perigoso do que o pilantra é um maluco no poder, né, é um sujeito que já tá completamente insano, que já não está no pleno gozo das suas faculdades mentais, como parece ser o caso do Heleno. O Heleno claramente já tá gagá, já não tem condições de ocupar o ministério, já deveria estar aposentado há muito tempo. Além de soltar essa, né, de que ele poderia levar o Bolsonaro a tomar atitudes mais drásticas do Supremo, né, e só não leva porque tem tomado calmantes, ainda disse, né, pros integrantes do serviço de inteligência, que é pra evitar, né, o máximo possível, pra trabalhar o máximo possível na segurança do Bolsonaro, porque a solução mais rápida, aqui as palavras do general Heleno, a solução mais rápida pra acabar, né, com um mandato bem sucedido seria matando o Bolsonaro. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com esse 2022, porque acho também que uma medida muito simples pra mudar, 10 segundos, 20 segundos, totalmente o panorama brasileiro, atentado a presidente da República bem sucedida, modifica totalmente a história do Brasil. Né, ou seja, como se Bolsonaro tivesse hiper bem posicionado nas eleições e houvesse um grande desespero dos seus opositores pra que ele não dispute as eleições do ano que vem. Pelo contrário, general Heleno, quem mais quer que o Bolsonaro seja candidato são seus opositores. Quem mais quer que o Bolsonaro seja candidato é o Lula. Quem mais quer que o Bolsonaro vá pro segundo turno é o Lula, que sabe que ganha de lavada do Bolsonaro, porque só quem tem uma rejeição maior do que o Lula é o Bolsonaro. Quem tá torcendo, né, e tanto que, veja qual foi a atuação do Lula na CPI da Covid. O que o Lula falou em relação aos escândalos envolvendo a vacina? Vai lá, pode ter que respeitar, ver, investigar mais, pode ser que não tenha nada, etc e tal, sempre passando pano, por quê? Porque ele sabe que ele não poderia pressionar, ele não poderia articular pela queda do Bolsonaro, porque a queda do Bolsonaro diminuiria as próprias chances do Lula vencer a eleição. A candidatura do Lula alimenta de Bolsonaro e vice-versa, né? O Lula sabe muito bem, tá jogando parado, tá sendo inteligente, como malaco que é, enquanto o general Heleno tá lá achando que tá todo mundo desesperado pro Bolsonaro não ser candidato. Não imagina, todo mundo quer que o Bolsonaro seja candidato, sim, seja candidato, perca a eleição e vá pra cadeia, que é o lugar com o que ele deve ir merecidamente. Eu fico muito triste, cara, E o general Heleno, né, com essa maluquice, né, esse lunatismo dele em querer achar que tem uma grande conspiração contra o presidente que tá fazendo um bom governo, só demonstra o manicômio que a gente tá vivendo. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional deveria ser um sujeito sério, deveria ser um sujeito sóbrio, deveria trazer informações relevantes de inteligência, né, sobre perigos, ameaças nacionais, internacionais, informações valiosas pro presidente da república, é um maluco e acha que o governo tá indo bem, que as partes que não estão indo bem é porque o Supremo não deixa governar, que o Congresso não deixa governar, e que o Bolsonaro não tá contaminado pelo centrão, né, só tá afilhado no partido do mensaleiro, tá do lado abraçado com o mensaleiro, e o seu principal ministro da Casa Civil é Ciro Nogueira. Eu queria realmente saber, né, o que o ministro general Heleno diria, caso confrontado com essa realidade de que Ciro Nogueira, do Petrolão, é ministro de Jair Bolsonaro, e Valdemar da Costa Neto, do Mensalão, é presidente do partido de Jair Bolsonaro. Eu gostaria de questionar também, né, o ministro do GSI, quando ele diz em 22 de julho de 2018, aspas, se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. Gostaria de indagar se o ministro ainda tem essa avaliação em relação ao centrão agora, que ele é aliado do presidente da república aqui dentro da Câmara dos Deputados, e que ocupa o cargo chave, inclusive dentro da espanada dos ministérios, colegas do senhor ministro. São esses os meus questionamentos. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro. Sobre centrão, aquela brincadeira que eu fiz foi numa convenção do PSL, PFL, na época da campanha eleitoral. Naquela época existia, à disposição, na mídia, várias críticas ao centrão. Não quer dizer que hoje exista centrão. Isso foi muito modificado ao longo do tempo. Eu não tenho hoje essa opinião e nem reconheço hoje a existência desse centrão. Saber qual que é a desculpa, qual que seria a ginástica olímpica mental que ele faria para justificar, qual subterfúgio ele utilizaria para justificar o Bolsonaro estar justamente no colo e ter se vendido justamente para aqueles que o general Heleno mais debochava, e mais colocava como distantes, inimigos, etc. Hoje estão lá na cozinha do Palácio do Planalto enquanto o Heleno maluco está se reunido com o serviço de inteligência dizendo que tem uma grande conspiração para matar o presidente porque ele está muito popular e a única maneira, a solução mais fácil e mais rápida de tirar ele da disputa seria matando ele. Esse sujeito, ministro general Heleno, deveria no mínimo ser interditado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri